Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos aprender as formas geométricas. Quadrado, círculo, triângulo e o retângulo. Estas são as formas geométricas. Quadrado. Qual o objeto que nós conhecemos que tem a forma de um quadrado? A janela. E uma TV. Muito bem. Círculo. Qual o objeto que nós conhecemos que tem a forma de um círculo? Uma pizza com oito pedaços. Um cookie, um biscoito. Triângulo. Qual o objeto que nós conhecemos que tem a forma de um triângulo? Uma fatia de pizza. E uma fatia de melancia. Também tem a forma de um triângulo. E agora, o retângulo. Qual o objeto que nós conhecemos que tem a forma de um retângulo? O chocolate. Que delícia! Um envelope. Muito bem! Tem a forma de um retângulo. quadrado. Um círculo. Um círculo. Um triângulo. Um retângulo. Estas são as formas geométricas. Gostaram do vídeo, pessoal? Muito legal a gente conhecer as formas geométricas, não é? Eu te convido para vocês se inscreverem em nosso canal e acompanhar os nossos outros vídeos. Vou deixar todos aqui na descrição desse vídeo para vocês verem mais tarde. Tem o dia da semana para as crianças, as vogais, como aprender a fazer vídeo com a mãozinha escrevendo. São inúmeros vídeos que vocês irão gostar demais. Um abraço e obrigado! Um abraço e obrigado!